Oi pessoal do terceiro ano, vou fazer a resolução aqui dos exercícios da última lista, aquela de movimento uniformemente variado, a gente tem as parábolas, dá um pouquinho de trabalho fazer os gráficos, já andei olhando os anexos de vocês, tem que caprichar bem ali na hora de fazer a parábola, que não é muito fácil mesmo não, você pode pegar vários pontos, vários valores de tempo para poder aparecer bem a curva da parábola. Eu vou pegar aqui uma resolução que eu já tenho pronta dos exercícios e vou fazer o comentário bem rapidamente, então acompanhe olhando para a resolução de vocês, acompanhando o vídeo aqui comigo, vamos lá. Bom, o segundo exercício, já que o primeiro era um exercício resolvido e eu comentei na última aula como fazer, o exercício 2 é igualzinho o primeiro, só mudam os valores, então vamos dar uma olhadinha aqui comigo. A função horária das posições e um ponto material sobre uma trajetória retilínea é S igual a menos 42 mais 20T menos 2T quadrado, está aqui, no sistema internacional de unidades. A gente precisa construir o gráfico dessa função e efetuar o estudo do movimento. Então o exercício aqui já está resolvido, só vou comentando, dá uma olhada aqui. Na tabela colocaremos somente os valores de 0, as raízes da função e as abscissas do vértice. Então ele escolheu, ele escolheu aqui só o 0, que é o início, o 3 e o 5, que são as raízes da função, que é esses pontos aqui, onde o y dá 0, né? A raízes da função, o y dá 0 e escolheu o ponto do vértice também. Aliás, é o 3 e o 7, né? 3 e o 7 e escolheu o vértice, que é o 5, que no caso, substituindo os valores, esses valores aqui, a gente vai ter menos 42, 0, 8 e 0. Você pode fazer com mais pontos, tá? Pode colocar todos aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um pouquinho mais, tá? Então, fazendo o esboço do gráfico, deu isso aqui, ó. Sai do menos 42, depois ele chega lá quando o y é 0 aqui, x é 3, depois aqui em cima no vértice, lá embaixo. Então, como é que se calculou o vértice? Nós vimos na aula passada, né? A gente calcula o vértice usando essa fórmulazinha aqui, do x no vértice e do y no vértice. Aqui tá uma letra D, eu desenhei o delta, né? O triângulo. É a mesma coisa. Fazendo os cálculos, então, deu 5 e 8. Por isso ele escolheu aqui, ó, embaixo. 5, substituindo na função, o resultado é 8 para S, que é esse ponto aqui em cima. Ok? Os outros pontos estão aqui. Então, o primeiro par tá aqui, o segundo da tabela tá aqui, o terceiro é o vértice, o quarto ponto é aqui. Se ele continuasse aqui mais à frente, a parábola ia descendo. Então, fazendo esse rascunho do gráfico, ele mostrou aqui também como ele calculou as raízes, ó. É só colocar 0 aqui, ó, no lugar do y, né? Que seria o S, quando o S é 0. E calcular as raízes, usando Bhaskara, você vai chegar nesses valores aqui. 3 e 7. Tá? Posso sinalar aqui de novo, ó. O 3 fica aqui, o 7 aqui, são as raízes da função. Beleza? São os pontos mais importantes para montar o gráfico. Depois vamos fazer a análise aqui embaixo. Primeiro aqui. A parábola tem concavidade voltada para baixo. Vou sinalar aqui, voltada para baixo, porque a aceleração é negativa. Vai lá o sinal negativo. Tá? Então, só... Aqui, ó, dá para ver que a concavidade é assim, para baixo, porque a aceleração é negativa. Aqui é o A, né? O A da função, que está aqui, ó. Aqui em cima. O A da função, ele é negativo, então a concavidade é para baixo. Se ele fosse positivo, se ele fosse positivo, você ia ter uma concavidade, alguma coisa assim. Tá? Então, positivo e negativo. Certo? Que é o nosso caso aqui. Bom, segunda bolinha ali. O ponto material parte da posição inicial igual a menos 42. Essa aqui é a posição inicial. Tá aqui. Tá aqui. 42. E caminha a favor do positivo da trajetória. A favor da trajetória. Com velocidade inicial de 20. Então, no início, a velocidade é 20. Dá para a gente destacar aqui, ó. Aqui na função. 20 aqui, ó. Essa aqui é a velocidade inicial da função. Tá aqui também, ó. A velocidade inicial da função é positiva. No início, a velocidade é positiva e vale 20. Depois, o terceiro. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aqui. Terceira bolinha ali. No intervalo entre 0 e 5, o movimento é retardado. Ou seja, repare aqui. Entre 0 e 5, vou assinalar aqui, ó. Entre 0 e 5, você tem aqui uma velocidade positiva. Velocidade maior que 0. E uma aceleração negativa. Ou seja, menor que 0. Quando você tem uma velocidade positiva com aceleração negativa, o movimento é retardado. Nós vimos isso na aula passada. Qualquer coisa, volta lá no vídeo. Eu fiz uma análise dos movimentos progressivos, retrógrados, acelerado e retardado. Então, aqui. Ele está dizendo que a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. As posições crescem algebricamente com o tempo. Então, você tem aqui as posições. Ele está subindo. Ele está aumentando. Nesse trecho de 0 até 5 segundos, o parábola está subindo. Está subindo ali. Depois, o próximo. Quarta bolinha aqui. O ponto material muda de sentido. Ou seja, a velocidade é 0 quando o tempo é 5 segundos. Mudar de sentido é nesse ponto aqui. Esse ponto, que é o vértice. É como jogar uma pedra para o alto. Quando a pedra sobe e chega no ponto mais alto, a velocidade é 0. Ela vai iniciar a descida. Então, a velocidade é 0. Esse é o ápice, né? Então, é esse local aqui. Então, de novo ali. O ponto material muda de sentido. Ou seja, a velocidade é 0 quando o tempo é 5 segundos. Sinalando aqui 5 segundos. 5 segundos. Depois diz aqui. Para tempos maiores do que 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, o movimento é acelerado. Por quê? Porque a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, é esse trecho aqui, daqui para frente. Mais do que 5 segundos. Aqui, ele passa a seguir contra a orientação da trajetória. Está descendo. Nesse caso aqui, a velocidade é negativa. A velocidade é negativa. Ele está seguindo contra a orientação da trajetória. E a aceleração é sempre a mesma. Nesse caso, é menos 2. Então, ela é sempre menor que 0. Negativo com negativo. Vou colocar aqui. Negativo com negativo. Então, você tem um movimento acelerado. Antes, aqui você tinha um positivo com um negativo. Isso dá um movimento retardado. Positivo com negativo. Movimento retardado. Então, ele começa com um movimento retardado. até 5 segundos. E depois de 5 segundos, você tem um movimento acelerado. Ok? E o último aqui. O ponto material passa pela origem das posições. Ou seja, quando S é igual a 0. Origem das posições. Nos instantes T3 e T7 segundos. Isso já foi feito aqui no começo. Quando a gente calcula as raízes. A gente coloca 0 aqui para S. E calcula os tempos quando S é 0. Passa pela origem. Certo? Ok. Vamos para o próximo. Bom, pessoal. Exercício número 3. Nós temos aqui a função. Vou assinar aqui para vocês. A função está aqui. 12 menos 8T mais T quadrado. Aqui dá para tirar que o A. O A da função é 1. O B da função é menos 8. E o C na função é 12. Ok? Bom, aí a primeira coisa que foi feita aqui foi uma tabela. mostrando aqui de 0 até 7. Mostrando aqui de 0 até 7. Onde substituindo os valores de T na função, nós obtivemos esses valores. E dá também para fazer, utilizando aqui as fórmulas do vértice, né? É para calcular os vértices da função. Nesse caso aqui, está bem claro aqui no gráfico, montando o gráfico a partir dos valores, que o vértice está bem aqui. E que os valores para o vértice são 4 para X no vértice e menos 4 para Y no vértice. Voltar aqui. Vamos fazer a análise desse gráfico aqui. Já está pronto. Para a gente poder preencher aqui. A parábola tem concavidade voltada para onde? Para cima ou para baixo? A gente pode olhar pelo A. A gente pode ver aqui que o A é positivo. Se ele é positivo, então concavidade virada para cima. Lembrando, né? Concavidade para cima, positivo. Concavidade para baixo, negativo. Então, nesse caso, concavidade voltada para cima. Porque a aceleração é positiva. Olha lá o valor da aceleração que eu vou colocar aqui. A aceleração positiva é mais 1. Mais 1. Depois, o móvel parte da posição igual a... Qual é a posição de saída? Aqui, ó. Aqui também. A posição de saída é 12 metros. Caminha a favor ou contra? Olha lá. No início, ele está caminhando a favor ou contra a orientação da trajetória? Está caminhando contra a orientação da trajetória. Com velocidade inicial, D. A velocidade inicial, você vai olhar aqui, ó. No B, né? No B da função, menos 8. Velocidade inicial de menos 8 metros por segundo. No intervalo de 0 a... Que é o primeiro trecho aqui, ó. Vai de 0 até 4. De 0 até 4 segundos. O movimento, ele é o quê? Ele é um movimento acelerado ou retardado? Vamos dar uma olhada aqui. Nesse primeiro trecho, você tem uma velocidade negativa. Porque ele é contra a orientação da trajetória. E a aceleração sempre é a mesma. No caso, é positiva. Porque é 1. Então, você tem uma velocidade negativa com uma aceleração positiva. O que que dá isso aqui? Quando a gente tem positivo com negativo, o movimento é retardado. Então, movimento retardado. A velocidade é negativa. E a aceleração é positiva. Nesse intervalo, ele se desloca a favor ou contra? Nesse intervalo, ele se desloca contra a orientação. Então, a gente já colocou ali em cima. Contra a orientação da trajetória. Depois, o móvel muda de sentido quando o T é... Quando o T está no vértice aqui, ó. Quando o T é quanto? 4 segundos. Isto é, quando a velocidade vale quanto? Quando a velocidade... Ele vem aqui, ó. Ele vem descendo. Ele chega aí nesse ponto. A velocidade para. A velocidade é 0. E depois muda de sentido. Ele está indo para o negativo e depois ele passa aí para o positivo. Então, nesse ponto, no vértice, a velocidade é 0. 0 metros por segundo. Sempre no vértice a velocidade é 0. Depois, no intervalo de tempo acima de 4 segundos, as posições... Elas aumentam ou elas diminuem? Depois de 4 segundos, as posições estão aumentando. Olha só. Ele está indo a favor da orientação. Então, as posições aumentam algebricamente. Aumentam. Algebricamente. Com o tempo. E o movimento, ele é o que agora? Esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui. Como ele segue a favor da orientação, a velocidade agora é positiva. Os números estão aumentando. E a aceleração é sempre a mesma. Positiva, que é 1, né? Valor 1. Então, positivo com positivo, nós temos agora o movimento. O movimento é acelerado. Acelerado. Por último, o móvel passa pela origem das posições. Ou seja, quando o S é 0, nos instantes, é só olhar aqui, ó, no vértice, onde ele cruza o eixo X. Os dois pontos em que ele cruza o eixo X. É quando? Quando o tempo é 2 segundos. E quando o tempo é 6 segundos. Beleza? Aí está feito o estudo da função. O mais trabalhoso aqui não é nem fazer análise, é montar a tabela e o gráfico. Tá? Próximo. Ok. Vou dar uma analisada agora nesse aqui, número 4. Nós temos aqui um corpo, realiza um movimento uniformemente variado sobre uma trajetória retilínea, obedecendo a seguinte função horária. Vou assinalar ela aqui. Deixa eu tirar essa régua aqui. S igual a 30 mais 9T menos 3T ao quadrado. No sistema internacional, construiu o gráfico dessa função e efetui o estudo do movimento. Bom, então, para construir o gráfico daqui, escolheu aqui 0, 1, 2, 3 e 4. E se a gente usar aqui a fórmula para encontrar as coordenadas no vértice, né? Do X e do Y, a gente vai encontrar esse ponto aqui, ó. Que são os valores de 36 para S e 1 segundo para o tempo, tá? Posição e tempo. Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Aqui para o X deu 1, né? 1 e para o Y deu 36. Então, a gente coloca ele também aqui no gráfico como um ponto de referência, né? O nosso vértice. Ok. Vamos dar uma olhada ali, então, os valores. Os valores foram 30, 36, depois 30, caiu para 30, caiu para 18, 0. Então, estão aqui os pares ordenados e vamos fazer o estudo do movimento. Se a gente montar aqui, ó, o ABC, dá para anotar aqui o A. Vamos olhar lá na função, ó. Menos 3. O B vale 9. E o C vale 30. Então, ABC aqui, a gente pode usar a básica para encontrar as raízes, né? Na função, onde a raiz corta no eixo zero. Aqui, inclusive, dá até para ver que tem uma aqui, ó. Com 4 segundos. É uma das respostas da equação de segundo grau. Bom, vamos dar uma olhadinha no estudo do movimento ali. Primeiro, a parábola tem concavidade voltada para... É só olhar a concavidade voltada para baixo. Para baixo. Isso quer dizer o quê? A aceleração é positiva ou negativa? A aceleração, ela é... Vamos olhar a aceleração aqui, ó. Negativa. Então, faltou o professor apagar aqui e colocar negativa. Negativa. A aceleração é negativa. Ou seja, a aceleração vale menos 3. Ok? Depois, o móvel parte da posição igual a... Qual é a saída dele? Da posição 30. Olha aqui em cima. A saída é a posição 30. E caminha a favor ou contra a orientação do início? Dá uma olhadinha aqui na flechinha. Ele está indo no sentido dos números maiores. Do 30, ele vai parar lá no 36, no início, né? Então, ele está caminhando a favor. Então, ele caminha a favor da... Vou colocar um D aqui. Da orientação da trajetória. Com velocidade inicial de quanto? A velocidade inicial, você vai olhar na função. Olha lá em cima, lá. 9. Tá? Que é o 9 aqui, a da função aqui. Então, 9 aqui, meio estranho. 9. Deixa eu arrumar. 9. O 9 é a velocidade inicial. Então, velocidade inicial de positivo... 9 metros por segundo. O intervalo de 0 até quanto? Que é o primeiro trecho aqui, ó. O primeiro trecho... De 0 a 1. De 0 a 1 segundo? Segundo. O movimento, ele é o quê? Ele é acelerado ou é retardado? Vamos analisar. A velocidade aqui, no início, nós acabamos de ver que ela é positiva. Começa com 9 e continua positiva até ali. Ele vai seguindo a favor da orientação da trajetória. E a aceleração, ela vale menos 3, então ela é negativa. Que movimento que dá positivo com negativo? O movimento é retardado. O movimento é retardado. A velocidade, no início, é positiva, maior que 0. E a aceleração é negativa, menor que 0. Nesse intervalo, ele se desloca a favor, de novo, né? A favor da orientação da trajetória. Depois, o móvel muda de sentido quando o quê? Olha lá o vértice. Quando que ele começa a mudar de sentido? Quando o tempo for 1 segundo. Isto é, quando a velocidade é 0. A velocidade, ele para, né? Quando ele muda de sentido, ele para. A velocidade é 0. Aí, agora, ele vai analisar a partir daí. Do intervalo de tempo maior que 1 segundo, que já é esse trecho aqui, ó. As posições, elas aumentam, elas crescem ou decrescem? Agora, a partir daqui, ó. As posições estão crescendo ou decrescendo? Ele saiu do 36 e está descendo para 30, 18. Então, aqui, as posições decrescem algebricamente. Decrescem algebricamente com o tempo. E o movimento, que movimento é esse? Vamos dar uma olhada aqui. Se ele é contra a orientação da trajetória, a velocidade é negativa. E a aceleração é sempre a mesma, que vale menos 3, então é negativo. Negativo com negativo, nós temos um movimento acelerado. Acelerado. E, por último, o móvel passa pela origem das posições, ou seja, quando o S é 0, em que instantes? Se você fizer Bhaskara, você vai ter um valor negativo aqui, ó. Aqui para trás, negativo. Esse valor, ele não interessa para a gente, porque não existe tempo negativo. Então, a gente vai informar somente a raiz positiva, que no caso aqui é quanto? 4, olha lá. Se você fizer Bhaskara, você vai vir a dar um número negativo e o outro positivo. O positivo é o que interessa, que é o 4. Então, nos instantes, 4. Basta o 4. Esse aqui não precisa responder. Tá bom? Próximo exercício. Agora, exercício 5. Você tem um gráfico que mostra o movimento uniformemente variado de um corpo. E pede o seguinte. Determine. A posição inicial do corpo. Posição inicial, o local de onde ele saiu. Então, até com a resposta aqui, é só olhar o gráfico. Não tem segredo. A gente vai olhar aqui. Aqui, ó. Que é o ponto de saída do gráfico. Menos 20. Então, posição inicial, menos 20 metros. Depois ele pergunta, o instante que o corpo muda de sentido. Também não precisa fazer cálculo nenhum. É só olhar aqui onde a parábola começa a descer. Ela vem subindo. Ela vem subindo aqui. Ela muda de sentido aqui, ó. Aqui ela começa a mudar de sentido. Então, esse ponto aqui é o ponto onde ela muda. Que momento é esse? 4,5 segundos. Aqui também. Depois, os instantes em que passa pela origem. É só fazer o S igual a zero. Né? Se a gente tiver a função. Ou então, nesse caso aqui do gráfico, é só olhar aqui onde ele passa. Quando o S é zero, no 4 segundos e no 5 segundos. Então, está aqui. 4 segundos, 5 segundos. Também não precisa fazer cálculo nenhum. E por último, em qual intervalo de tempo o movimento é acelerado? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. No início, no primeiro trecho aqui, ó. Você tem... Repare que ele sobe. Ele vai a favor da orientação. Então, aqui a velocidade é positiva. Toda vez que está a favor da orientação, ele é positivo. E nesse trecho aqui, a aceleração é sempre a mesma. Se a concavidade está virada para baixo, concavidade para baixo, dá para perceber que o que? A aceleração é o que quando é assim? Aceleração negativa. Quando a concavidade é para cima, nós temos a aceleração positiva. Então, nesse caso, a concavidade virada para baixo, que é esse caso aqui, dá uma aceleração negativa. O que dá isso aqui? Que movimento é esse? No primeiro trecho, nós temos o movimento retardado. E depois, em diante, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui agora uma velocidade negativa, porque agora ele está indo contra a orientação multotrajetória, está descendo para os números negativos de novo. E a aceleração continua a mesma, continua negativa. Então, negativo com negativo, a gente tem aqui um movimento acelerado. Então, ele pede qual o intervalo de tempo que o movimento é acelerado quando o tempo é maior do que 4,5 segundos, que é, então, esse trecho aqui. Depois dos 4,5 segundos, o movimento é acelerado. Beleza? Seguinte. Vamos lá, então, exercício 6. Vou dar uma olhadinha para ele, que diz assim. Para um móvel que parte do repouso, parte do repouso, então já temos uma informação aqui, né? Velocidade inicial é 0 m por segundo. Temos o gráfico de sua posição em função do tempo. Dá uma olhadinha no gráfico. Aqui dá para saber a posição inicial. Ele sai da posição inicial 6 m. Dá para saber também que quando nós temos aqui a posição de 8,5 é 1 segundo. E quando nós estamos na posição de 16 metros, o de 2 segundos. Nós precisamos encontrar primeiro a aceleração. É uma informação importante aqui para a gente poder montar a nossa função. Vou montar ela aqui assim, o famoso sorvetão. Tempo. Mais meia. Aceleração vezes o tempo ao quadrado. O que nós temos aqui de informação? Qual é a posição, sendo que ele sai da posição 6, posição inicial 6, com velocidade inicial 0, vezes o tempo, né? No fim isso aqui vai cortar fora. Mais metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Vou até passar limpo isso aqui. vai ficar assim, S igual a 6, mais meia aceleração, meia aceleração, vou botar aqui, ficou feio, meia aceleração vezes o tempo ao quadrado. Bom, se a gente tiver aqui, a gente colocar um parzinho de S e T, a gente encontra o A, certo? E a gente tem esses pares aqui no gráfico. A gente pode pegar, por exemplo, aqui, ó, 16 e 2. Deixa eu pegar 16 e 2 aqui, ó, 16 para a posição 6, meio A, e o tempo é quanto lá com 16? É 2 segundos. 2 ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter o seguinte, 16 menos 6 igual a 4 sobre 2, né? Já dá para fazer direto aqui, ó. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2, que é esse meio aqui, 2A. Então, a gente tem o seguinte, A é igual a 16 menos 6, é 10, e o 2 que estava com A passa dividindo. Nós temos uma aceleração, então, de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Aí, deixa eu ver se dá para descer aqui. Bom, tem que caber aqui. Nós temos uma aceleração de 5, basta, então, agora montar a função com ele aqui. Vou colocar do lado de cá. Vou colocar assim, ó, S igual a posição inicial é 6, a velocidade inicial é 0, então, a gente pode tirar essa parte do meio aqui, ó, essa parte aqui do meio da função. Metade da aceleração agora aqui, ó. Se a aceleração é 5, quanto é a metade da aceleração? Metade de 5, 2,5 T quadrado. Pronto. Aqui a gente já tem a função montada. Ok? E é só isso que o exercício pede, determinar a função para esse gráfico. Beleza? Ok, seguinte. Bom, então, o exercício 7, diz assim, o gráfico representa a posição de um móvel em movimento retilíneo de aceleração constante. Nós temos aqui o gráfico, já podemos tirar algumas informações dele. Nós temos aqui a posição inicial e quando ele está na posição de 16 metros, nós temos um tempo de 2 segundos e é a hora que nós temos uma velocidade de 0 aqui. Velocidade de 0 é a hora que ele muda o sentido. Então, com essas informações, a gente vai montar, que é o que pede aqui na letra A, a função horária das posições desse movimento. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro, eu vou escrever a função aqui, S igual a SO mais VOT mais 1 meio a T quadrado. E o que a gente já tem de informação para poder colocar aqui? Tem aqui, S é igual. A posição inicial é 6. A velocidade inicial a gente não sabe ainda. Então, vou deixar aqui, VOT mais 1 meio a, A, a gente não sabe a aceleração. Certo? Então, nós temos isso aqui por enquanto. Agora, olha só. Eu tenho uma coordenada aqui que eu posso jogar na função, que é o 16 com 2. Esse par aqui eu conheço. Então, eu posso colocar aqui, ó. Quando a S é 16... Desculpe, eu coloquei aqui uma coisa errada. Vou arrumar que não é 6 aqui. Olha lá no gráfico, é 12. Vou arrumar aqui, ó. 12, 12, 12. Mais a velocidade inicial, que eu não sei. E o tempo, que é o parzinho desse 16 aqui. É 2. 2 segundos. Mais metade da aceleração, que a gente também não conhece. Vezes o tempo, que é 2 segundos ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui. Passando 12 para o lado de lá. 16 menos 12 é 4. Igual a 2 vezes a velocidade inicial. Vamos deixar aqui 2 vezes a velocidade inicial. E 2 ao quadrado é 4. Metade de 4 é 2. Então, a gente tem mais 2a. Simplificando tudo isso aqui, por 2. Então, a gente vai ter velocidade inicial mais aceleração igual a 2. Simplifiquei tudo por 2. Beleza? Vamos guardar isso aqui, que isso aqui é a primeira parte. A gente vai precisar dela. Agora, vamos ver outra. Tem outra função também para movimento conforme variado, que é essa daqui, né? Do vovô ateu. Vovô ateu. Vamos dar uma olhada se a gente consegue montar alguma coisa com ela. Nós temos aqui, ó. Velocidade inicial a gente não sabe, e nem aceleração. Mas eu sei qual é a velocidade de um determinado tempo ali no gráfico. Se a gente olhar aqui no gráfico, com 2 segundos, a velocidade é 0, que é a hora que muda o sentido do movimento, né? Sempre no topo aqui da parábola, ou no fundo, né? Se for uma parábola assim, é no fundo. A velocidade sempre é 0. Então, vou colocar aqui, ó. Velocidade 0, com uma velocidade inicial que a gente não sabe quanto é, mais uma aceleração que também a gente não conhece, e quando a velocidade é 0, o tempo é 2 segundos. Só ajeitando isso aqui, a gente vai ter o seguinte. É 2A igual a menos V0, ok? Ou V0 é igual a menos 2A, é a mesma coisa. Tá? Vamos guardar isso aqui. Agora, se você olhar para as duas, olhar para as duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, você tem duas expressões com duas incógnitas, então você consegue resolver o sisteminha. Vamos lá, então? Vamos resolver aqui do lado, ó. No lugar do V0, da velocidade inicial, eu vou colocar menos 2A. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2A mais A igual a 2. Então, o que a gente tem aqui? Menos 2A com A é menos A igual a 2. Ou seja, quanto vale o A? Deixando ele positivo, deixa o outro lado negativo. Então, a aceleração vale 2... Opa! Vale 2 metros por segundo ao quadrado. Olha aí, descobrimos a aceleração. A gente coloca lá na função, como é que fica? Tudo que a gente sabe, lá do início. S é igual... A posição inicial é 12. A velocidade inicial a gente ainda não sabe. A velocidade inicial a gente não sabe. Mais metade da aceleração. Metade de menos 2. Metade de menos 2 é menos 1. Menos 1T quadrado. Bom, para achar a velocidade inicial, a gente pode usar, então, esse valor que a gente encontrou aqui e usar aqui nessa função aqui. Então, vai ficar assim. Velocidade inicial é igual a menos 2A. Quanto vale o A? Vale menos 2. Então, vou colocar ele aqui. A velocidade inicial, então, vale menos 2 vezes menos 2, mais 4 metros por segundo. E aí, finalmente, a gente escreve a função final. Vai ficar S igual... Posição inicial, 12. Velocidade inicial, 4. Vezes o tempo, mais metade da aceleração. Quanto é a aceleração? A aceleração é menos 2. Então, metade de menos 2 é menos 1. Menos 1T quadrado. Pronto. Essa é a função e a resposta da letra A. Beleza? Depois, ele diz o seguinte, na letra B. Ache a velocidade desse imóvel no instante 3 segundos. Quando ele está pedindo a velocidade, então, a gente vai montar a função do vovô ateu aqui. Vovô ateu. O que nós sabemos aqui dessa função? Que a velocidade é... Qual é a velocidade inicial? Nós calculamos aqui. É 4. E a aceleração é menos 2. Então, aqui a função. Então, como ele está pedindo 3 segundos, é só substituir. Então, a gente vai ter aqui velocidade igual a 4 menos 2. O tempo de 3 segundos. Então, fazendo esse cálculo, 2 vezes 3 é 6. 4 menos 6 é menos 2 metros por segundo. Então, quando o tempo for 3 segundos, nós teremos uma velocidade negativa, mais ou menos aqui. 3 segundos. Repare que a velocidade é negativa, porque está indo contra a orientação da trajetória. E essa velocidade é de menos 2 metros por segundo. Ok? Então, essa aqui é a resposta. Só para assinar lá para finalizar. Essa aqui é a resposta da letra B. E a nossa função aqui é a resposta da letra A. Valeu? Até a próxima!